CAPÍTULO III DA ACUMULAÇÃO Artigo 115. Ressalvadas os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida, a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com provento da inatividade, salvo quando os cargos, de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 116. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto neste artigo, não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer entidades sob controle direto ou indireto da União, observado que, a respeito, dispuser legislação específica. Artigo 117. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos salvo na hipótese, em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. E aí E aí